Em uma review eu tinha ficado muito mal Talvez deva ser por ter dropado um cristal Mas naquele momento parecia ideal Mas quando a brisa bateu foi algo tão fatal Eu parecia estar nas nuvens Eu esquecia das origens Eu me prendia nas imagens Eu me perdia nas viagens Numa brisa muito insana a mina vem e se inclina Perguntando toda plena se podia ser minha vadia Te olhei e falei que ela levaria a putaria Não queria nada, sério, só uma rapidinha Numa brisa muito insana a mina vem e se inclina Perguntando toda plena se podia ser minha vadia Olha você tem muitas opções Que comigo você vai sentir muitas emoções Qualquer coisa eu te levaria pra piscina Ou até mesmo naquela barraquinha Pra mostrar aquilo que a mina perde a disciplina Tipo assim, duas dedadas a mina fica molhadinha Parecia estar nas nuvens Eu esquecia das origens Eu me prendia nas imagens Eu me perdia nas viagens Numa brisa muito insana a mina vem e se inclina Olha você tem muitas opções Perguntando toda plena se podia ser minha vadia Comigo você vai sentir muitas emoções Eu vivia isso todo final de semana Eu nem notava mas sumia a minha grana Ou era comida ou era com grama Só sei que isso levava a minha alma Numa brisa muito insana a mina vem e se inclina Perguntando toda plena se podia ser minha vadia Te olhei e falei que ela levaria a putaria Não queria nada, sério, só uma rapidinha Numa brisa muito insana a mina vem e se inclina Perguntando toda plena se podia ser minha vadia Numa brisa muito insana a mina vem e se inclina Eu pareci estar nas nuvens Numa brisa muito insana a mina vem e se inclina Me prendia nas imagens Eu vou te dar uma brisa Eu vou te dar uma brisa Eu vou te dar uma brisa Eu vou te dar uma brisa